E o campeonato português, o portuguesão temporada 2019-2020, o jogo esporte em Passos de Ferreira, né? Deu esporte, um placar simplesinho, 1x0, um bonito gol, um golaço de falta, aí venceu o Passos de Ferreira. O Passos de Ferreira não seguiu seus passos e por isso não conseguiu nada no jogo. É cada trocadilho esquisito que eu falo, né? Bom, jogo morno, 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 pra dizer morto. O esporte consegue essa vitória, até uma vitória importante, né? E chega aos 46 pontos aí na temporada, né? Tudo bem, né? O esporte agora está ali, ó, quarto colocado, 46 pontos. É, tá na classificação da Liga Europa. Mas tem que abrir o olho, né? Tem que abrir o olho porque pode perder, né? Pra chegar na Champions League, tem que comer muito futebol ainda, né? Bom, vamos lá. O esporte venceu a primeira partida após a volta ao Campeonato Português. Alegria era pois aí, né? Esta sexta-feira numa partida válida pela 26ª rodada aí. Jogando em casa, os Leões, como é conhecido no time de esporte, né? Vencer por 1x0 com um lindo, belíssimo, bonito, um gol assim, plasticamente falando, bem plastificado, né? O gol de falta do Giovanni Cabral. Cabral, tu tá vendo com a Santa Terrinha? Será que é parente do Gádio, do homem que descobriu o Brasil? Mas peraí, por que dizem que Cabral descobriu o Brasil? Cabral, quando chegou no Brasil, não tinha gente no Brasil? Não tinha índios? É, o que fala um índio, né? Ora, ora pois, ora pois com meus botões, se chegou no Brasil, tudo bem, não era o nome Brasil, mas chegou numa terra que já tinha gente, então essa terra já tinha sido descoberta por alguém, ok? Concorda? Beleza? Então não era uma terra desconhecida, era desconhecida para Cabral e sua trupe. Mas pra quem tava aqui não era desconhecida. E por que diz que Cabral descobriu o Brasil? Não, Cabral não descobriu o Brasil. Cabral invadiu o Brasil, porque o Brasil já tinha gente morando. Cabral então invadiu. Os portugueses invadiram o nosso país aí e diz que descobriram, né? Oh, essa história, essa literatura que a gente tem que dizer que é, quando sabe que não é, né? É só história pra banho e dormir aí, né? Desde essa época. Vamos fazer aí revolução, revolução. Brasil foi invadido por Cabral e sua trupe. Bom, primeiro tempo foi de dar sono. Quase que como você que está vendo esse vídeo, né? Bom, o time da casa, apesar de ter mais posse de bola, não conseguia criar muitas chances de gols, perigo e chegar à meta do Passos de Ferreira. O Passos de Ferreira estava caminhando a passos devagar também. Os visitantes, Passos de Ferreira, também não ofereceram tanta resistência e finalizaram apenas uma vez. Porque os passos estavam pequenos. Passos muito lentos. Passos de tartaruga do Ferreira. E o gol da vitória saiu o quê? No meio do segundo tempo. Com o meio atacante Giovanni Cabral, que deve ser parente do homem que invadiu o Brasil e disse que descobriu alguma coisa. Ora, pois. Bom, o jovem de 21 anos, né? Bateu uma... Rapaz, que falta bonita a batida. Depois vai ver o lance. Eu não posso botar o lance de gol aqui. Se eu botar, meu vídeo sai do ar. O canal é explodido. Sai. O YouTube é chato essas coisas. Eu não posso botar vídeo, não. Tem gente que bota vídeo, não sei como. Ah, então vai procurar nos outros canais que tem vídeo. No meu não tem. Não vai achar um. Bom, uma falta com maestria. Falta com GPS. Bonito. Lindo o lance. Plástica muito bonita. O jovem Giovanni Cabral, que é parente do homem. Cabral que invadiu o Brasil e disse que descobriu. E a gente igual ali essa. Até hoje, né? Bem, a bola daquela batida no travessão. Aquela, digamos, explodida ali. Pum, pum, pum. E entra no gol ali. Ah, ali não tinha para o goleiro tirar. Ah, aliás, tirou de dentro do gol, né? Assim, né? Bom, então tá aí, né? Um placar simplesinho. 1x0. O primeiro que deixa o Sporting lá na classificação para a Liga Europa. Por enquanto, quarto lugar. 46 pontos, ok? O primeiro que abre a zona da Liga Europa é o Famalicão, que tem 43 pontos. Então tem três pontos à frente, né? Dá para administrar os poderes de Grayskull aí, né? E o seu adversário Passos de Ferreira, o que acontece? Está caminhando a passos largos para ficar atolado na lama, né? Mas tem cinco pontos à frente do primeiro que abre a zona de rebaixamento, que é o Portimonense, com 20 pontos. O último é o Desportivo Aves, com 13, né? Essa Aves aí já está depenada. Essa já foi. Então Passos de Ferreira dá para ir. Vai indo a passos, mesmo que lento, mas esses passos pode ser que vai dar grau lá no final, né? Então tá aí, né? Giovanni Cabral, que é o parente do homem que disse que descobriu o Brasil, mas invadiu. Cabral veio aqui e invadiu na tora, né? Na tora aí, né? Botando lá aqueles trabucos na cara dos índios lá, os índios do sabe o que é, os índios com arco e flecha e Cabral invadiu e depois faz uma cara e diz Descobriu uma terra, ora pois! Ora pois, descobriu o Cacimba, tu invadiu aqui, Cabral. Você e sua trupe, cara de paus, Cabral. Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Tchau, tchau!